A passagem de ano é um momento de profunda reflexão e, simultaneamente, de abraçar o futuro com otimismo. Que o ano de 2018 nos traga muita saúde e o resto virá, com certeza, por acréscimo. Assim, a Junta de Freguesia deseja a toda a população dos meses um bom ano. Feliz 2018! Feliz 2018!